Blog do Jazão, nessa quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Estamos aqui com o pai de família, que é pedreiro, que eu conheço aqui. Inclusive, foi ele que fez esse serviço aqui no nosso estúdio. E vamos bater um papo com o novinho, que está passando por uma situação muito difícil na sua comunidade, com sua família. E novinho, nada melhor do que se ouvir os dois lados. Que aqui a gente sempre deixa espaço para os dois lados. Se por acaso que você falar que alguém se contrapor, a gente deixa o espaço aberto também. Mas o que foi que aconteceu lá na comunidade com sua família, novinho? Vou ser bem realista com vocês. Eu tenho três filhos, sou pai de três filhos. Tenho uma maiorzinha com 10 anos. E me excedi um pouco e dei uma tapa na minha filha. Por termosia dela, ela saiu de casa às 10h30 da noite sozinha dentro da comunidade. E eu me senti com medo e fui bater nela. Por essa questão, eu fui preso, denunciado, fui preso. E hoje estou perdendo... Como é que eu posso te explicar assim? Autonomia sobre minha filha. Uma série de pessoas que estão envolvidas nesse caso. Tenho mais moral, mais autonomia com minha filha do que propriamente o pai. Que trabalha sete dias por semana. De dia a noite, se for necessário. Não deixo faltar nada. Posso não ser um pai presente diariamente, porque eu tenho que trabalhar. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma injustiça. Dentro de já, quero pedir desculpa aqui para minha mãe. Para meus irmãos. Para minhas primas. Para minha prima que também colaborou com isso que está acontecendo hoje. Eu não sou um monstro que vocês criaram, não. Eu sou um cidadão de bem. Eu sou um cara trabalhador. Trabalho sete dias por semana. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca. E dentro de já, eu quero saber por que tanto do ódio de mim. Então, você se revele. Chegue para mim e converse comigo. Fui ameaçado de morte. Fui preso. Tive que fugir. Me isolar de ir da minha casa. Para que não morresse. E todos vocês que estão colaborando com essa injustiça. Repense. Repense bem a situação. Repense bem o que vocês fizeram comigo. Eu sou um pai. Eu sou um pai que me preocupa. Ela só tem 10 anos de idade. Ela não é uma adolescente. Ela só tem 10 anos. Então, eu acredito. Eu tenho que tentar disciplinar a minha filha da melhor forma possível. Eu sei que bater não é a melhor opção. Eu errei. Eu assumo. Eu errei. Bati nela. Mas só que não foi como falaram. Falaram que ela tinha perdido um olho. Que estava no hospital para morrer. Sendo mentira. Isso não aconteceu. Sim. Eu dei um olho. Foi duas tapinhas nela de leve. Porque ela saiu 10 e meia da noite dentro do Amarelão. Numa comunidade onde tem vários históricos de violência. De abuso infantil. Todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui querendo julgar ninguém. Cada um com sua vida. Agora eu fui julgado sem direito à defesa. E eu estou tentando aqui me defender. Porque o que fizeram foi injusto. Foi injusto. Eu fui preso. Fui conduzido como bandido. Como criminoso. Cujo qual eu não sou. Todo mundo aqui em João Calão não me conhece. Eu sou um cara trabalhador. Nunca saí pedindo nada mendigando nada a ninguém. Para hoje está passando uma situação dessa. Meu irmão. Que está. Que causou né. Essa situação toda. Eu sei que eu falei alguma bobagem. Eu sei que eu me excedi um pouco. Mas eu não sou um criminoso. Eu não sou um espancador. Não vivo judiando com minhas filhas. Muito pelo contrário. Sempre eu tento proteger. Me aponte aí um na comunidade que seja santo. Não tem. Mas para me julgar e atirar a pé de mim. Está todos reunidos. E eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que eu preciso me defender. E ninguém me deu chance de defesa. Novinho. Você é indígena também né. Para o pessoal que está assistindo. É a comunidade do Amarelo. É uma comunidade indígena aqui. Da nossa região do Mato Grande. Da cidade de João Câmara. E você é indígena também né. Eu não sei se eu sou indígena. Eu sei que eu moro lá na comunidade. Eu não participo. Da coletividade deles lá. Do grupo deles indígena não. Minha esposa sim participa. Mas eu não. Eu não participo. Você é filho de lá? Eu sou filho de lá. Ah então sim. Outra coisa nova. E isso aconteceu quando? Está com um mês que aconteceu essa situação. Não lembro bem a data especificamente. Ainda não foi contornada essa situação? Não não. Só piora. Só piora. Só piora a situação. É telefonema me ameaçando de morte. Todo dia tem algo diferente acontecendo. Criaram um WhatsApp para minha filha de 10 anos. Eu não queria que ela usasse o WhatsApp. Porque ela só tem 10 anos. Criaram um WhatsApp para ela. Colocaram só o número de telefone que pessoas que convêm. Qualquer coisinha. Eu não posso falar com ela que ela liga para essas pessoas me denunciando. Então tiraram a minha auto amiga como pai. Eu não posso mais chegar na minha casa e falar. Porque se eu falar porque ela está errada. Ou com qualquer outro. Eu posso ser conduzido e posso ser preso. Ela continua morando na sua casa com você? Continua dentro da minha casa sim. Que a casa é dela. Eu trabalho. Sempre trabalhei para manter ela. Tudo que ela tem. Tudo que ela possui. Graças a meus esforços. A meu trabalho. Eu passei acho que duas semanas sem ir lá. Mas ninguém foi lá saber se estava precisando de alguma coisa. Os denunciadores. Quem me denunciou. Era para ter colaborado. Ter de lá. Não. Vamos afastar o seu pai. Então aqui a gente vai dar. Sua feira. Vai pagar a sua internet. Vai pagar a sua Sky. Tudo isso era para ter feito. Mas só querem me julgar e me condenar. Eu sou pai. Eu acho que qualquer pai no meu lugar faria o mesmo. O que a gente vê realmente aqui em algumas comunidades. João Câmara e toda a região. São crianças logo cedo. Engravidando. Exatamente. Abandonam a escola porque engravida. E no fim de tudo quem paga essa conta só é os pais. Não é isso do ouvir? Exatamente. Então eu acho que você. O que faz uma criança sair 10h30 da noite de casa? Vai fazer o que? Ela alegou que estava na porta de casa. Mas eu tenho testemunha lá. Que hoje eles não vão falar mais por medo. Mas eu tenho testemunha lá que alegou para mim ter visto ela. Vindo lá. De um rapaz do mercadinho lá. Para casa sozinha. A noite. Alegava a ela que não tinha saído. Estava na frente de casa. Mas ela saiu sim. E porque eu disciplinei. Eu fui julgado. Fui condenado. E estou pagando. Estou passando essa situação todinha hoje. E estou aqui tentando me desculpar. Porque se realmente eu cometi um crime. Beleza. Pode me julgar. Pode me condenar. Me atirar pedra. Se coloque no meu lugar. E veja. A situação. Cujo igual eu estou passando. Eu sou pai. Eu sou pai. Eu trabalho. Todo mundo aí sabe. Eu tenho meus defeitos. Eu tenho sim. Não existe pessoas. Ser humano perfeito. Nesse diazão. Verdade. Mas. Eu acho que eu tenho minhas qualidades. Que eu sou um bom pai. Eu trabalho. Eu sempre tento ler o melhor para os meus filhos. Eu fui preso. Fui tratado como um criminoso. E hoje. Eu estou aqui me revelando para vocês. Que se eu errei. Beleza. Pode julgar. Mas vocês pensem bem. Avaliem a situação. E o que vocês fizeram comigo. Eu acho que foi injustamento. Certo? Porque não tinha motivo. Colocaram na página policial. Jázão. Como um espancamento. E eu não espanquei. Minha filha. Não espanquei. Eu apenas dei uma tapa nela. Para disciplina. E gritei ela. Tudo bem que nessa discussão. Eu discuti com meu irmão lá. De boca. Agressão verbal. Mas também. Porque eu também fui. Homilhado. Eles também me homilharam. Então eu só revidei. A gente também não chama o saco. Não é? Jázão. Novinho. Eu aconselho você. A procurar o promotor. Do município. Ou a doutora Mariana. Ou o doutor Leonardo Nagashima. Para poder. Você contar tudo isso que aconteceu. Até porque. Eu conheço você. Em termos de trabalho. Sei que você é um cara trabalhador. Aqui. Tem muitos empresários. João Câmara. Que você trabalhou com eles. E continua trabalhando. E João Câmara. O pessoal lhe conhece. Que. Em toda história. Tem duas versões. Exatamente. Para que você possa ser ouvido. E possa ser as coisas. Que você tenha se resolvido. Da melhor maneira possível. E. Quanto a sua família. Que você consiga. É. Reestruturar tudo isso. Porque na final de contas. Sua família. Você e seus três filhos. Exatamente. E sua esposa. Porque esse povo. Que está fora. Muitas vezes. É. Não são família. São da comunidade. Mas não são família. São parentes. Alguns são parentes. Mas a família. Se resume. A você. Sua esposa. E seus três filhos. E que você. Agora. A partir de agora. Em 2023. Que você consiga. É. Ouvir. Essa coerência. Essa pacificação. Dentro da sua casa. Mais alguma coisa. Novi. Você queria falar. É. Eu. Eu quero pedir desculpa. Né. A todos vocês aí. Se eu causei. Esse mal. Porque. Eu não sei. Por que tanto. Do ódio de mim. Porque eu. Nunca fiz nada. Para meu irmão. Nunca fiz nada. Para essas pessoas. Que estão me denunciando. Eu nunca fiz nada. Para eles. Mas. Se conseguiram fazer isso comigo. Muito obrigado. Agradeço. E eu. Só quero ter o privilégio. De criar meus filhos. Só isso. E educar da maneira. Cujo eu acho. Correta. Se eu. A justiça. Eu vi que eu estou errado. Ela me prende. E toma as providências. Mas vocês não. Vocês são só pais. Igual a mim. E. E é isso daí. Muito obrigado. É isso. O blog do Jazão. Dando voz e vez. A população do Mato Grande. Conversamos aqui com o Novinho. Que é um pedreiro. Pai de família. Pai de três filhos. E relatou um pouco. Do que vem acontecendo. Com a sua família. É isso. Um bom dia a todos. E até a próxima oportunidade. Se o Criador assim nos permitir. Se o Criador assim nos permitir.